A tarde desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021, no BBB, foi marcado por uma virada de jogo. Isso tudo porque o grupo dos vilões estão mudando sua postura dentro do reality show após a saída de Nego Di. Além disso, quem acompanha ou está acompanhando e assistiu o pay-per-view presenciou uma posição de mudança do lado de Gilberto, que atualmente faz parte do famoso grupo G3, que é Sara, Gilberto e Juliette, tá? Acontece que desde a última semana, após o Karol Conkar ganhar o líder, o economista tem sido motivo de preocupação dos internautas que gostam muito dele. Por estar cada vez mais próximo da Lumena, que são rivais de suas amigas, a Sara e a Juliette. Na tarde de hoje, Gilberto foi revelar para Lumena que ele e Sara combinam votos para escapar do paredão. Claro que logo depois, ele foi muito criticado pela fiel audiência do reality, já que a intenção das megeras é eliminar Sara. Não é a primeira vez que Gilberto revela estratégia de jogo para seus rivais. E olha que ele foi alertado por suas companheiras mais próximas de confinamento para não falar sobre a competição com quem ele vota. Mas, aparentemente, não adiantou. Logo com o ocorrido, o público se estarreceu e foi ao Twitter reprovar tal atitude de Gilberto que pode ser vista como traição para Sara e Juliette. Comentem aí o que vocês acham disso tudo, deixem um like e até a próxima notícia aqui no canal. Tchau, tchau.